Hoje eu queria mostrar aqui pra vocês, pra quem tá entrando aí nesse mundo agora, que o riscar, costurar, né, desvirar, encher, parece ser uma coisa muito simples, muito fácil, e é verdade, realmente é verdade, mas é o alicerce da sua boneca, é o corpo da sua boneca, é a estrutura. Então, normalmente a gente usa dois tecidos, aqui eu estou usando tecidos de pele, coloquei o meu molde, tá, então vocês vão colocar o molde, vocês vão riscar perfeitamente em volta do molde, sem muitas curvas, sem sair do desenho deste molde, porque é isso que vai dar forma e vida pras bonecas. Riscou os bracinhos, a mesma coisa, olha, você colocou o molde, você risca exatamente como tem que ser, independente do molde. Aqui tem o corpinho, o corpinho é a mesma coisa, você vai riscar e vai costurar. Eu sempre digo que quando é o corpo da boneca, quando é o corpo do bichinho de pano, a gente tem muitas curvas, existem muitos cantinhos, então a gente sempre deve costurar sobre o risco, tá? Aqui eu estou usando aquela caneta fantasma, pode ser giz de alfaiate, pode ser um lápis, o 6B, o 2B, só que se for muito escuro aqui, se você não conseguir apagar esse risco, vai aparecer na boneca depois e não fica um acabamento legal. Depois que você costurou no risco, olha, eu tenho aqui um exemplo, eu costurei no risco certinho, tá? Não me perdi no risco. Caso você fuja, quando você está costurando, você fugiu um pouquinho do risco, desmancha aquele pedacinho, refaça novamente, pra ficar bem perfeito o seu trabalho, certo? Depois que você fez isso, em todas as peças, você vai recortar aqui, ó, e vai dar os piques aqui, ó, quando tem esses cantinhos, você vem e dá um pique, né? Como se fosse aqui, ó, tá? Eu estou passando isso, por quê? Porque é um passo da conquista da bonequeira. Se você souber costurar, se você souber riscar, costurar sobre o risco, depois você recorta, desvira e enche, você já vai ter uma peça em suas mãos, né? Uma peça feita pelas suas mãos, já com uma boa qualidade. Então, essa peça vai ficar o quê? Vai ficar esperando o rostinho e as roupinhas. A sua peça base está pronta, tá? Eu tenho as perninhas, bracinhos aqui, ó, tá? Depois eu vou encher com plumante, vou procurar encher todas as pontinhas, bem direitinho, pra depois eu montar a minha boneca. Eu venho numa parte aqui, daqui a pouco, montando essa boneca pra vocês. Muito obrigada e até a próxima dica!